a base é um produto fundamental na maquiagem ela faz total diferença no resultado final da make mas nem sempre é possível investir numa super base por isso neste vídeo teremos dicas de bases acessíveis de até 50 reais e que valem a pena essas bases são do tipo mate com efeito mais sequinho na pele e que ajudam a controlar a oleosidade aliás essas bases são perfeitas para o dia a dia é o tipo de base que eu uso no dia a dia e elas são ótimas pro verão para esses dias quente de calor que não dá pra gente carregar na pele não dá pra passar uma base né com super acabamento reboco eu não curto eu não gosto eu gosto de base leve de maquiagem leve com efeito mais natural possível e essas bases são ótimas para quem curte esse tipo de maquiagem também a fit me da maybelline é uma das minhas bases acessíveis queridinhas e eu uso ela desde quando ela chegou aqui no brasil em 2016 e eu gosto da fit me porque porque ela é uma base leve que proporciona um acabamento natural ela é perfeita para o dia a dia é mate e está disponível em 19 cores ou seja ela foi pensada para atender a diversidade de tons de pele da mulher brasileira a base líquida mate da mary k também está na minha listinha de bases acessíveis e essa base é perfeita para o dia a dia é uma base livre de óleo sem fragrância uma base bem leve aliás eu estou usando ela nesse vídeo essa base que eu passei para gravar o vídeo aqui de bases acessíveis e eu gosto de passar duas camadas essa base porque porque ela tem uma cobertura leve é bem natural e eu tenho manchas na pele eu gosto de cobrir as minhas manchinhas quando eu estou com eu vou fazer uma maquiagem apressada que eu não estou muito preocupada em cobrir mancha tudo bem mas quando eu quero cobrir a mancha no caso para gravar o vídeo que eu quero cobrir a manchinha da minha pele aí eu passo duas camadas da base que daí ó ela fica assim esse é o resultado da base essa base da mary k foi lançada no início de 2018 se eu não me engano eu uso ela desde então a base está disponível em seis tons diferentes de pele do mais claro ao mais escuro e se você ainda não testou essa base vale a pena conhecer agora vamos com uma dica de base da essência e a essência é uma marca que chegou no brasil no final do ano passado e eles vieram com a intenção de vender os produtos aqui no brasil a preços populares mantendo a mesma proposta da marca na europa e a base da marca que eu quero mostrar pra vocês é a fresh e fit essa base ela tem um efeito de iluminar a pele ela tem um efeito luminoso é mas ela é leve ela não é mate tá mas ela não é uma base oleosa ela proporciona um acabamento natural e ela serve para todos os tipos de pele eu uso essa base também bastante no dia a dia ea minha próxima dica de base baratinha que também é recomendada por maquiadores é a base líquida mate da vult essa base tem uma textura leve ea sua cobertura não deixa a desejar ea última base dessa minha lista de produtos de até 50 reais é a rubi rose mate essa base é a queridinha da internet dos tutoriais de maquiagens e das resenhas porém apesar dessa base ser acessível ela não é uma base leve que eu indico para o dia a dia porque porque ela é uma base de alta cobertura e ela também tem uma textura mais densa e o que vocês acharam dessa lista de bases acessíveis de até 50 reais está aprovada vocês usam ou já usaram alguma dessas bases tem alguma outra base dentro desse valor para indicar aqui nos comentários eu espero que vocês tenham curtido o vídeo se você gostou deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal se inscreva para sempre acompanhar as novidades um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau